E qual é a situação dessa criança? E aí, você pode mexer? Não. Faz bichinha. Faz bichinha. Boa sorte. Música Eu vou tomar Ai gente, eu acho que eu fiz merda aqui Gente, olha se não é a coisinha mais fofinha Não é, Ju? E a Ju queira ser filmada Não é, Ju? Olha isso, eu acho Essa é a Brisa Sacola Não é, Brisa? Não é, você vai, Serilep? A gente se deu muito bem E ele vai dar uma vez Alguém sabe mais quando ele vem Onde ele vai fazer Olha lá, empiei a cabeça ali Vendo o boto A gente se deu muito bem 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 A gente se deu muito bem